Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E vou galera, dessa vez, trazendo um vlog aí pra vocês, tá? Sobre o que? Organização, galera. É isso aí. Eu tô fazendo vários horários pro canal. Vários não, na verdade. Três horários, galera, pro canal. Beleza? O que vai ser? Eu vou iniciar uma nova série de Minecraft. Vai ser... O Conquistador. Inventei agora na cabeça, galera. E vai sair ao meio-dia, tá? E a outra... Vai ser aquela do Minecraft Criando, que é no... Criativo, galera. E que eu gravo construindo as coisas, beleza? Então, galera, e vai ter outro vídeo de vlogs, às vezes, tá, galera? Não vai ser direto. Vai ser só às vezes, beleza? Como vocês devem ter visto no início do vídeo, uma nova intro. Eu saio mudando de intro, galera. É... Sei lá, uma intro, depois eu já mudo pra outra. Aí, agora vai ficar essa, tá, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like, seu favorito. Que ajuda demais no canal, tá? Então, é isso aí. Falou e até a próxima.